De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, Alviva Sul, 1h32, a informação não para. Faltam menos de três meses para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Em Minas, a Secretaria de Estado de Educação criou um aplicativo para auxiliar os alunos na preparação para a tão temida prova. Iniciativa boa, né? Tá aqui a reportagem, pode balançar. O Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada de alunos no ensino superior, principalmente em universidades federais. Alguns alunos já estão se preparando para a prova e principalmente para a redação. A redação, mas... Por quê? Ah, porque tipo assim, você tira mais nota alta na redação e tipo assim, eu estou me preparando mais para a redação. A gente tem feito bastante textos e a gente está aprendendo muito a respeito do tipo da estrutura, a argumentação tem evoluído muito. A escola passando esses simulados agora no terceiro já vai preparando a gente psicologicamente e produtivamente para o Enem, né? Porque, querendo ou não, são cinco horas dentro de uma sala de aula com pressão e aquela coisa toda e ser preparado já ajuda bastante. A redação é uma coisa que a gente já está aprendendo aqui na escola e que a gente mais foca mesmo, né? E também é estudando em casa mesmo, sabe? Para fazer, para ter alguma oportunidade no federal. Para muitos alunos, a redação é o terror do exame. Essa professora de língua portuguesa desenvolve nessa escola um projeto de estudo que visa orientar o aluno com técnicas de redação. Com a aplicação da metodologia, muitos alunos têm obtido sucesso. Em virtude da grade ter nove horários, nós imaginamos que podíamos colocar o ensino de redação para que nossos alunos de escola pública pudessem ter uma chance de ingressar nos cursos superiores através da nota do Enem. Sabemos que a nota da redação tem um peso de 20% nessa nota do Enem. Então, desde então, a partir de 2019, nós já começamos a colher os primeiros frutos. Uma turminha bem pequena, com poucos alunos, cerca de 80% deles conseguiram mais de 800 pontos na redação. Já conseguiram notas suficientes para ingressarem no ensino superior. Outra forma dos alunos estudarem para o Exame Nacional do Ensino Médio está na Palma das Mãos, um aplicativo de inteligência artificial que reúne diversos materiais acadêmicos. A plataforma tem as atividades mediadas pelo professor, a correção das atividades dentro dos parâmetros que o menino está, que o aluno está, o nível dele, ele tem ali um plano de estudo dentro daquele nível que ele está, para que ele possa avançar. Com o aplicativo, dá para dispensar a sala de aula? Não. A escola é principal na vida do aluno, pela convivência e pela mediação do professor aí, nesse instrumento. A plataforma é apenas um instrumento que vai ajudar nessa ensino-aprendizagem. As possibilidades são muitas, quando consideradas a participação da escola e o aproveitamento da tecnologia. Para o diretor dessa escola, hoje os alunos têm diversas possibilidades que contribuem para que o aluno obtenha a nota alta no exame. Na plataforma, os nossos alunos têm um certificado de participação, onde tem todo o detalhamento das ações, dos resultados de fato que ele obteve em cada área e ainda as possíveis instituições ao qual ele possa ingressar com esse simulado, com a nota que ele obteve. Aí, é importante preparar e ter bom resultado, né? Vem comigo aqui.